No dia 19 de novembro, a rua Nova Zelândia estava assim, ó. A rua, ela está totalmente desburacada e cheia de cascalho. E agora nos últimos dias com a chuva, está fazendo crateras. A rua que nem parecia rua, fica no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Há vários anos, carros não passavam mais pelo trecho. Não dava pra subir e nem descer. Moto também não passava, nem bicicleta. É quase que impossível alguém estar passando aqui. Já entramos em contato com a prefeitura e não foi feito, não teve nenhuma solução. Os buracos tinham sido cobertos com restos de obras. Os próprios moradores tentavam amenizar a situação, mas não estava dando certo. Perigo pra tudo que é lado. Se chovia então, Deus me livre. O povo só conseguia passar pela única calçada que existe no lugar. Pra passar a igreja que fez uma pequena calçada, pra dar uma mínima passagem aqui, porque senão a situação estava fia. Por nota, a prefeitura de Cariacica prometeu fazer um patrulhamento na rua Nova Zelândia. Então, valeu, amiguinho! Valeu! Mais de 15 dias se passaram e quanta diferença. Pela primeira vez, a prefeitura fez o patrulhamento no local. Vejam aí as imagens do trator. Os buracos foram tapados e agora sim dá pra chamar de rua. A dona Maria mora aqui há mais de 30 anos e nunca viu uma melhoria desse jeito. Tá maravilhoso, porque quem via essa rua aqui, que não passava gente, não passava bicicleta, nem um carrinho. Então, 99% está ótima a rua. Tudo mudou. O patrulhamento trouxe segurança, dignidade e o fim das quedas. Muita gente caía no meio da rua, se esborrachava. Já caí, como a Marli também caiu, já caí também. Essa daqui, quando eu ia buscar na escola também, ela já caiu. Domingo mesmo eu caí, me sujei todo, depois tinha que pegar roupa e trocar de roupa e vim pra igreja. Ainda não é o calçamento definitivo, o que esse povo tem direito e merece. Mas o clima por aqui é de gratidão. Confira aí o antes e o depois. Tá bom, mas pode melhorar mais ainda. Se Deus quiser, o La Salto vem também pra poder concluir a obra. Bom, gente, vocês viram aí que a rua Nova Zelândia ficou ok. O paliativo foi feito, os moradores estão satisfeitos por enquanto, né? Mas a rua Nova Zelândia, gente, ela encontra com essa aqui, ó, que é a rua dos imigrantes. E aqui a situação não tá bonita, não. Olha só, isso aqui é uma casa ali embaixo, né? Aqui tinha um muro, esse muro já caiu, foi levado pela água. E os moradores estão reclamando muito. Ou seja, o problema de lá foi resolvido. Daqui, ainda não. E vocês vão entender o que que tá acontecendo. Os vídeos mostram o drama desses moradores quando chove. A força da água vem trazendo problemas e prejuízos. Esse carro despencou no quintal de uma casa. Ele foi dar ré, caiu, bateu lá no muro, lá, trincou até a casa ali da minha mãe, ali, ó. E tinha gente dentro do carro, criança, mulher, foi o carro da vizinha. Sem opção, os moradores vão fazendo pequenos reparos, paliativos, pra tentar evitar o pior. Fizemos um negócio provisório aqui, senão eu tinha derrubado tudo. Só na mão de Deus, aí a prefeitura poderia ter feito alguma coisa, né? Nós tivemos que fazer isso aqui provisório, né, pra água não ficar entrando dentro de casa. A mesma... Tô fazendo por conta própria. É, a comunidade aí tentando fazer, né, porque certo mesmo tinha que fazer um muro de arrima. Para a Associação de Moradores, a solução é pavimentar e fazer a drenagem dessas ruas. Mas enquanto isso não sai do papel da promessa, o povo pede canaletas para escoar a água. A água desce e vai pras casas embaixo aqui. E tá caindo até as casas. E tudo são pessoas que não tem condições mesmo. Então a gente queria pedir pra eles fazerem isso. Pra ter um cuidado com esses moradores que estão lá de baixo. Adrenais. Adrenais. Adrenais.